Acesse já, andresdesmoral.com.br Que eu tô virado desde outra madrugada Não tem a pena, liga, conta quando foi Que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Não tem a pena, liga, conta quando foi Que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Oh, 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 vida de vaqueiro Na vaquejada, no meio do desmonteiro Ei, 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 não troco por nada Na minha mesa nega, fique brigada Oh, 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 vida de vaqueiro Na vaquejada, no meio do desmonteiro Ei, 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 não troco por nada Na minha mesa nega, fique brigada Ei, Marcelo, meu, essa história, meu filho É o vaquei campeão que vem a pista Branca, gordão, meu barão Vim pra mim, toca com tudo pra estourar no forró Cavaluz, nós espora, tua taia no gogó Em todo o paredão, só toca sobre vaqueiro, whisky, Red Bull E os caba gasta no dinheiro Alô, Gasson, chama a mulherada E eu tô virado desde outra madrugada Não tem a pena, diga, conta quando foi Que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Não tem a pena, diga, conta quando foi Que daqui a pouco eu volto, eu vou ali correr um boi Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desvanteiro Ei, 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 não troco por nada Na minha mesa nega, fique embriagada Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desvanteiro Ei, 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 não troco por nada Na minha mesa nega, fique embriagada Essa é pra tocar no paredão do meu higotinho Ora, rapaziada, o deixou Para o meu cupidão da minha perna Oh, 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 papa Amor, é o Roque André Cilindra, o Rural, o Alain É o Campeão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal arrumada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu da madrugada, cê viu que tava errada Tá desesperada Logo pra me encontrar Ele não bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar André Cidiz, o mural de Ipicoara Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal arrumada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Aí na madrugada Você viu que tava errada Tá desesperada Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então 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 bebe, vem me procurar Segura o suingão do roqueiro Campeão meu filho Essa é pra tocar no paredão Do meu parceiro, Caíque Paz Alô, já sorri, Alérico Escarneira Minha amiga Marley do Campo Formul Bora me ler Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No apoio do roqueiro No grave do paredão No racho da moeda Eu não tenho legal o som Meu cavalo marimbondo Naquele galope E pocotol, pocotol, pocotol Cinturão largo e bota de couro No apoio da boiada Nesse galope gostoso Largo e bota de couro No apoio da boiada Nesse galope gostoso Meu avatar onde passa Invejado na vaquejada Eu sou um vaqueiro estilizado Os maridões já tão tocando E aí estou E nesse galope gostoso Pocotol, pocotol, pocotol Pocotol, pocotol E naquele galope bom Pocotol, pocotol, pocotol Pocotol, pocotol, pocotol E naquele galope bom Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro No grave do paredão No racho da moeda Eu não tenho legal o som Meu cavalo marimbondo Naquele galope Cinturão largo e bota de couro No apoio da boiada Nesse galope gostoso Cinturão largo e bota de couro No apoio da boiada Nesse galope gostoso Meu avatar Onde passa invejado Na vaquejada Eu sou o vaqueiro estilizado O paletão já tá tocando E aí estou As meninas tão descendo Nesse galope gostoso Pocotol, pocotol, pocotol Pocotol, pocotol E naquele galope bom Pocotol, pocotol, pocotol Pocotol, pocotol, pocotol Pocotol, pocotol E naquele galope bom Pocotol, pocotol, pocotol Puxando o reboque Cavalinho assim em prancha É só no desloque Não tenho culpa Eu já nasci assim Filho de fazendeiro E que vem no vinho Fim de semana Vai ter bolão Chama as vaqueirinhas Pra curtir no caminhão Olha o vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Nunca vi vida melhor Do que a vida do gado Vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Nunca vi vida melhor Do que a vida do gado André Sinis O rural de Ipicoara Bota de bico fino Esborado e ouro Na minha cabeça Respeito chapéu de couro Carro só quatro por quatro Puxando o reboque Cavalinho assim em prancha É só no desloque Não tenho culpa Eu já nasci assim Filho de fazendeiro E que vem no vinho Fim de semana Vai ter volão Chama as vaqueirinha Pra curtir o caminhão Alô vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Nunca vi vida melhor Do que a vida do gado Vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Eu nunca vi vida melhor Do que a vida do gado Vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Nunca vi vida melhor Do que a vida do gado Vaqueiro campeão Na pista de vaquejada Galera toda vibra Da arquibancada Boteu a senha Já tá classificada Nunca vi vida melhor Do que a vida do gado Atenção do gado Atenção do gado E na frente dele, meu coração quase pulou do peito Quando você de mim se aproximou Naquela hora foi que eu percebi que o tempo entre a gente acabou Entrei na pista tremendo e suando frio Eu perdi o tempo do boi nem vi quando saí É amor demais no seu coração Vaqueiro apaixonado não derruba o boi no chão Fica só pensando naquela mulher Até o cavalo sabe o que o vaqueiro quer É amor demais no seu coração Vaqueiro apaixonado não derruba o boi no chão Fica só pensando naquela mulher Até o cavalo sabe o que o vaqueiro quer Aquele dia eu chorei, não nego Quando eu te vi de mãos dadas com ele Mas na hora eu me segurei Pra não dar vexame na frente dele Meu coração quase pulou do peito Quando você de mim se aproximou Naquela hora foi que eu percebi Que o tempo entre a gente acabou Entrei na pista tremendo e suando frio Eu perdi o tempo do boi nem vi quando saí É amor demais no seu coração Vaqueiro apaixonado não derruba o boi no chão Fica só pensando naquela mulher Até o cavalo sabe o que o vaqueiro quer É amor demais no seu coração Vaqueiro apaixonado não derruba o boi no chão Fica só pensando naquela mulher Até o cavalo sabe o que o vaqueiro quer É amor demais no seu coração Acesse já Andressa e Viz Moral ponto com ponto BR Galante a dor e bom de papo Eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio do luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Tanto nem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piripiripiripiriguete Calva que me ama andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete Calva que me ama andando no meu chevette Piripiripiriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Eita porraça Moramos os firmes de Isaac Gomes Alô Itabulima Rapaziada do Label E no Belim Calante a dor e bom de papo Eu fui chegando nela Não demoro muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio do luxo E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Se tem um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiripiripiriguete Calva que me ama andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete Calva que me ama andando no meu chevette Piripiripiripiriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Oh, com razão Bora Jefferson Becerra, Jefferson Becerra O som moral do Jardim do Norte tem que respeitar Alô, Jardim do CD André Cedis, o mural de Ipicoara Acesse já André CedisMoral.com.br Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo para me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital André Cedis, o rural de Ipicoara Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo para me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Acesse já André Cedis Moral Alô Tô ligando pra te dar um recado É que meu coração pediu pra te avisar que está apaixonado Só preciso de um minuto pra te explicar Que a cada batida é um salto Pra te amar Eu só liguei Não mandei mensagem pra não fraquejar e deixar pro troco É porque bebi que estou me declarando agora Sei que te acordei que é alta madrugada Mas sua voz de som não é doce Não quero mais nada Eu sei que o seu coração tá machucado Que tem favor por seu amor passado Que fica bem quando está comigo Mas não aguenta se sou seu amigo Por isso mesmo eu resolvi ligar Não deu mais pra segurar Até em sonho Até em sonho o seu amor já Não é mentira Eu só liguei Não mandei mensagem pra não fraquejar e deixar pro troco É porque bebi que estou me declarando agora Sei que te acordei que é alta madrugada Mas sua voz de som não é doce Eu não quero mais nada Eu sei que o seu coração tá machucado Que tem favor por seu amor passado Que fica bem quando está comigo Mas não aguenta se sou seu amigo Por isso mesmo eu resolvi ligar Não deu mais pra segurar Até em sonho o seu nome já Não é mentira, amiga, eu te amo E o seu coração tá machucado Que tem favor por seu amor passado Que fica bem quando está comigo Mas não aguenta se sou seu amigo Por isso mesmo eu resolvi ligar Não deu mais pra segurar Até em sonho o seu nome já Não é mentira, amiga, eu te amo André Cilis, o mural de Ipicoara Acesse já André Cilis, o mural de Ipicoara E ainda não sou peru É questão de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar Eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos no meu coração De esquecer mais um pouquinho Eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos no meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito no nosso fim É questão de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar Eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos no meu coração De esquecer mais um pouquinho Eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos no meu coração De esquecer mais um pouquinho Eu não tô querendo me autodestruir Eu não tô querendo me autodestruir Alô meu parceiro Pedro Dalmo Moral do Gá Davi Divulgações Eu meu parceiro DMT Representações André Cilis, o mural de Ipicoara Moral de Ipicoara Moral de Ipicoara O problema é quando a saudade vem te invade Eu sei que faz lembrar o que eu já te dei Amar é bom, mas às vezes faz mal Isso não é normal Você lembrando do seu ex Na cama do seu atual Tá fazendo isso pra me provocar Fingindo que ama ele pra me ver chorar Coitado nem sabe a metade do que você fez Tá na cara é só mais um pra sua coleção de ex Eu sei que na intimidade você nem se entrega Mas amor fingindo só pra não na brecha Nem gostar dele direito Deus me livre ele saber que ainda amo outro sujeito O problema é quando a saudade vem te invade Eu sei que faz lembrar o que eu já te dei Amar é bom, mas às vezes faz mal Isso não é normal Você lembrando do seu ex O problema é quando a saudade vem te invade Eu sei que faz lembrar o que eu já te dei Amar é bom, mas às vezes faz mal Isso não é normal Você lembrando do seu ex Na cama do seu atual Essa é pra tocar no safado e papai Alô, salvei das novinhas Bora já sorriando Alô, jardim Bora, rua Tá fazendo isso pra me provocar Fingindo que ama ele pra me ver chorar Coitado nem sabe a metade do que você fez Tá na cara é só mais um pra sua coleção de ex Eu sei que na intimidade você nem se entrega Mas amor fingindo só pra não na brecha Nem gostar dele direito Deus me livre ele saber que ainda amo outro sujeito O problema é quando a saudade vem te invade Eu sei que faz lembrar o que eu já te dei Amar é bom, mas às vezes faz mal Isso não é normal Você lembrando do seu ex O problema é quando a saudade vem te invade Eu sei que faz lembrar o que eu já te dei Amar é bom, mas às vezes faz mal Isso não é normal Você lembrando do seu ex Na cama do seu atual André Silis, o Rural de Ipicoara Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Teu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ô rapaziada de pedrolina, ó o suíte vem chegando aí papai Alô gato sapatão, meu filho, o grupo bota a pegada, eu vou falar em produções Pare dá uns brilho, pare dá um patiqueira, moral do empubi papai André Silício, o rural de Moro do Coelho Com ela é contra a rada, o savelho que me diz Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas varquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo, que me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, rapaz, segura aí, bora, o endo da casa de farinha, parceiro Segura o Gerson Pereira, moral do bom doutor, tem que respeitar meu filho Bora treinado, para nada e fina Alubis marcador Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sofro Moça, olhe bem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gato Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do busco, os colete, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, é que nada me lua Eu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de eu falar Vem aqui em cima, é em riba, pra onde é pra onde mais vou originar Força, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sofro Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sofro Alô, expedito só, bora rapaziada do Ceará Ei, meu valentino Moça, olha bem pra esse vaqueiro, jarro do Brasil inteiro, correndo gado Posso até ter ganha do dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do Cuscus com leite, da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, é que nada me ilude Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar Vem aqui em cima, é em riba, pra onde é pra onde mais vou originar Moça, esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito acanhado e maduro Mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista eu sofro André Cedis, o Mural, Marcelo Luiz Acesse já André Cedis, o Mural, ponto com, ponto BR Eita suigão, segura aí a moral do gato, profeio, Raquel Campeão Eita é ele, gravações Ora, o Bergui Santo, meu parceiro, que já gravações J.R. Cerveza, Raquel Campeão Renascendo ele, a Narequina Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de banquejada, cantoria, estuada e corrida de morão Eu sou fã de banquejada, cantoria, estuada e corrida de morão Pois a boé mora no sertão, todo dia eu vejo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itapiu, Abajur, Altandieiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itapiu, Abajur, Altandieiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom, meu esporte é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e toada e corrida de morão Pois a boa mora no sertão, todo dia eu vejo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, toma no banheiro E acho que vem no céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, toma no banheiro E acho que vem no céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itapiu, Abajur, Altandieiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itapiu, Abajur, Altandieiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Lembra a cabra, Zé Carlos Vá É o sucesso do vaqueiro, menino Onde já vi André Cidês, o Mural de Gipoara Bora, Damião Gomes PJ Motapeça, rapazes, a dança é rolando Acesse já André Cidês Mural.com.br Vamos embora, meu amigo Matheus A casa na grife Só que bom Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo selado Buscar os sonhos meus Tô na mão de Deus Se fui da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Meu amigo Jair Alisson Belizar É o rapaz lá do Paulo Afonso Meu filho Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo selado Vou buscar os sonhos meus Eu tô na mão de Deus Se fui da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar E nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bora, Marlê Bora, Rizia, Bahia Alô, meu amigo Vitor Homem diferente André Silis O Rural de Língua Arã Acerce já André Silis Vovô deixou pra pai Papai deixou pra mim Herança de família Virei por Roserim Aí eu fui crescendo E fui tomando gosto Olha eu Na boca do povo E olha eu Na boca do povo Três coisas nesse mundo Que eu não deixo não Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Três coisas nesse mundo Que eu não deixo não Mulher e paredão 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 Isso é tudo em nome de Gildo e paredão Mulher 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 e paredão Traz coisa nesse mundo que eu não deixo não Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão André Cedis, do Mural de Guilherme Coara Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vou dar uma olhadinha deitada em meus braços Deixa ele escutar a gente fazendo amor É, pra variar você me procurou Querendo conversar Falando que com o namorado mais uma vez brigou E como sempre repetindo a cena Você me usou Falou pras amigas Já tão me chamando até de conselheiro do amor Eu tô sabendo Eu sou o pior cara pra te ajudar Mas você quer amor Então vem que vai encontrar Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vamos fazer de novo aquele palhaço Ele vai aprender a te dar valor Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vou dar uma olhadinha deitada em meus braços Deixa ele escutar a gente fazendo amor É, pra variar você me procurou Querendo conversar Falando que com o namorado mais uma vez brigou E como sempre repetindo a cena E como sempre repetindo a cena você me usou Falo pras amigas Já tão me chamando até de conselheiro do amor Mesmo sabendo Eu sou o pior cara pra te ajudar Mas você quer amor Então vem que vai encontrar Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo aquele palhaço Ele vai aprender a te dar valor Liga pro seu namorado Fala que você tá aqui do meu lado Vou dar uma olhadinha deitada em meus braços Deixa ele escutar A gente fazendo amor Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancador bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Música